A MOSS existe para manter a floresta de pé por meio da tecnologia. E o MOSS Forest veio para revolucionar o mercado de carbono. É a primeira plataforma do Brasil que entrega em minutos um processo que tradicionalmente pode levar até seis meses. Um sistema de monitoramento digital, reporte e verificação para avaliar áreas florestais com potencial para créditos de carbono, usando análise geoespacial, sensoriamento remoto, inteligência artificial e Big Data. Para determinar a viabilidade dos projetos de conservação florestal em uma área específica, o sistema cruza diversas bases de dados e imagens de satélite. Obtém, em tempo real, dados de sobreposição da área com terras indígenas e unidades de conservação, do registro do imóvel e de diversos outros critérios sobre a legalidade da propriedade. Também identifica focos de calor e desmatamento ilegal ocorridos nas áreas cadastradas no sistema e recebe alertas de todas as áreas. Ainda reconhece a lista de espécies da fauna e da flora da região para entender a biodiversidade da área. É assim que, em minutos, o MOSS Forest estima o potencial de carbono e de originação de créditos de carbono da área pesquisada. Com isso, o desenvolvimento de projetos de originação de créditos de carbono acontece muito mais rápido que o mercado, em maior quantidade e a um custo menor. É assim que a tecnologia protege a Amazônia. E a MOSS faz o que o planeta mais precisa, manter a floresta de pé com urgência e precisão.